Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos, obrigado aí pelos likes, pelos comentários e pelos compartilhamentos, que é muito importante, galera, muito obrigado, o canal tem crescido e bora lá, compartilha, ajuda aí a aumentar as visualizações do canal para nós estarmos aí cada vez mais adquirindo recursos e trazer coisas bacanas para vocês mesmo aí atrás da telinha. Galera, hoje o vídeo está muito bacana, é o vídeo de uma Ipanema, eu ia fazer um suspense, mas depois eu coloco aí, aí não adianta nada, eu ia fazer suspense, aí está o nome lá, Ipanema, eu dou isso aqui em suspense. Então vai ser de uma Ipanema, é um carro que foi marcante aqui, principalmente na região de São Paulo, né, ele serviu como viatura da polícia militar, então eu devia ter aí, cara, nem sei quantos anos deveria ter, devia ter uns 11, 12 anos, será? Acho que é, por aí, de 11 para... Eu sei que ele substituiu o Opala, que era a viatura da polícia militar aqui, aí veio esse Ipanema logo atrás. Se eu não me engano é isso, porque eu era pequeno, acho que ele devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos no máximo, quando veio a Ipanema. Mas é muito bacana, é um carro aí, da Chevrolet, muito legal. E vamos lá para o vídeo, conhecer essa miniatura em detalhes. Obrigado por tudo, galera, fiquem com o vídeo, fui! E aí 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 Meus queridos Estamos com essa bela miniatura da escala 1x43 Chevrolet Ipanema de 1991 Olha que bacana, né galera, aquilo que eu falei Essa normalmente é baseada nas primeiras que saiu do ano, né Então, o Opala foi até 1992 Ela deve ter assumido aí lá para 93, 94, por aí Sendo da polícia militar Inclusive eu tenho até uma miniatura dela Aqui da polícia militar Deixa eu mostrar para vocês rapidinho Deixa eu pegar aqui Aqui, olha que bacana da polícia militar, galera Dá um zoom aqui As rodinhas, que legal, né É a roda de ferro da época lá Acho que já tem vídeo dessa aqui no canal, tá galera Eu creio que já tem Que é tantos vídeos que a gente produz Que eu acabo até esquecendo Ou não ela individualmente Mas aí qualquer coisa mais para frente Eu faço um vídeo dela individualmente Muito bacana, né galera Na época, né Como era pintado Os carros da polícia Um cinza com um branco Hoje em dia mudou tudo, né Mas vamos lá Falar dessa bela miniatura Bora lá ver em detalhes com vocês Olha que bacana, né pessoal Depois a que substituiu ela Se eu não me engano Foi a... Ah, agora eu não vou saber o nome dela Mas eu vou colocar com aquela perua ômega, né Que era bem parecida até com ela, né Quem não lembra da... Da... Perua ômega Eita, como as coisas vão passando, né galera Vai mudando, né Olha que bacana Olha só a roda dela Que legal, galera O desenho Era do cadete, né Essa roda aqui Se eu não me engano Era do cadetão Tanto que acho que essa lanterna também é do cadete Foi bem parecida Não, acho que não chega a ser igual do cadete, não Mas ela é baseada Pelo menos na frente do cadete, ó Olha que bacana, né Frente de um cadetão aí de 88 Né Por aí, 90 A lateral dela, que legal Lugar onde coloca Combustível, né Nossa, eu consigo ver um Pelinho daqui Mas é olho nu Não vejo Não vejo na câmera Duas portas, né Não era quatro portas Era duas portas Olha, tinha bastante espaço, hein Olha que legal por dentro, galera Olha Bem feito, hein Que bacana Rack de teto Né Os furezinhos Olha que legal Limpador de para-brisa Muito bacana, né Pessoal E essa aqui era duas portas Eu não lembro se tinha quatro portas Nessa daqui Quem souber, fala aí Acho que deveria existir, né Tipo, quatro portas dessas Acho que sim Que foi até da polícia, né Como é que ia levar os meliantes com duas portas Aí não dá, né Tem que ser quatro portas Acho que tinha sim quatro portas Legal, né Legal nessa Esse vinco, né Essa barroação Não sei como falar Como colocar, né Pra abrir o porta-mala Ó, acho que é bastante espaço, hein Cabia coisa aí Top Né Bem bacana Carrinho da época, galera De 1991 Muito bacana, né Nossa É Não sei se na época tinha um passador traseiro Deveria ter, né Que aqui na Miniatura não colocaram Mas bem exótica, né Galera A galera nova aí Deve achar um carro bem exótico Essa lanterninha de laranja Quem não lembra Essa lanterninha laranja É Rapaziada Lanterninha laranja Muito bonitinha, né Olha lá por dentro Colocar um LED Não dá pra ver muita coisa não Mas aparentemente é o volante do cadete mesmo Usava, né As peças do cadete Bem bacana A parte do assoalho Olha lá Chevrolet Ipanema Escalando por 43 Legalzinho também, né Os pneus Desenho dos pneus Bem bacana, né, pessoal É legal admirar Essas miniaturas Cara, isso aqui pra mim É uma viagem no tempo, né Por isso que a gente gosta De gravar esse tipo de vídeo A gente A gente Nós que somos apaixonados Por carro, né Por isso que A entrada do canal É apaixonados Por miniaturas E carros, né Porque Uma coisa liga a outra Isso aqui remete ao passado As memórias, né Vocês lembram de alguma história Uma Ipanema dessa daí Comente aí Que é gostoso, né Tanta gente Tanta gente com tantas Histórias legais Por aí O mundo afora, né Graças a Deus Nosso canal alcança aí O Brasil inteiro Fora outros países aí fora Então é legal, galera É uma nostalgia Ver um carro desse, né Me lembra tanta coisa, galera Uma nostalgia É isso aí, meus queridos Espero que vocês tenham gostado Dessa bela miniatura Agradeço a todos E até o próximo vídeo Fica com Deus Tchau, tchau Fuuuui